Olá, meu nome é Caleb e Lula lá. Oi, eu sou a Juliana e se ninguém perto de você pegou Covid, talvez o convidado é você. Oi, meu nome é Luana e eu odeio o dia da mulher. Oi, meu nome é Michelle e talvez uma pessoa que eu desprezo muito tenha me passado Covid. E você está escutando... O nome... Do livro. Oi, eu sou desanimada, sem vontade de cantar uma bela canção. Luana, você odeia o dia da mulher por quê? Você não ganhou flor esse ano? Ah, eu odeio porque é o dia que as pessoas são mais escrotas, eu não consigo entender qual é essa lógica perversa e inversa do mundo. É o dia que eu recebo as piores mensagens e mensagens do trabalho, que eu fico olhando para aqueles e-mails e falando O que eu faço com isso? Agradeço, falo muito obrigada, não sei o que fazer. Eu tenho medo desse dia. Quando começa a março, eu já fico nervosa. Sobre o dia das mulheres, enfim, como eu estou com a Juliana, eu acompanho sempre a tensão que é o Leia Mulheres perto do dia das mulheres. O nervosismo e o desespero, assim. É simplesmente, gente, sério, vocês não têm ideia também das coisas do que acontece. Olha, eu vou citar dois casos. Uma vez, no antigo emprego meu, eu escrevi no Facebook, na época que a gente falava, usava Facebook, né? Aí eu falei, nossa, o primeiro filho da puta que me vier com flor, eu vou mandar enfiar no cu, né? Aí eu cheguei no trabalho e tinha um cara lá me dando flores, né? Aí eu peguei a flor que ele me deu e saí, né? Aí ele vai, depois de dois minutos, entra na minha sala. Uh, eu li o seu post no Facebook. Na verdade, eu trouxe uma flor branca, porque ela representava umas coisas lá que representavam paz, qualquer coisa do tipo. Aí eu só olhei assim, agradeci, né? Enfim, esse foi um grande momento. E a outra, no dia da mulher, do Leia Mulheres, as pessoas acham que a gente só existe no dia 8 de março, né? E aí, tanto eu quanto a Juliana, a gente trabalha com marketing, né? Então a gente tem que fazer várias colês, né? Do dia, pras redes sociais, nossos trampos e tal, né? E as pessoas ficam enchendo o saco, mandando entrevista, pedindo isso, pedindo aquilo. Aí a gente fica aqui, nós, desgraçada, tendo que fazer tudo. E sendo que de janeiro até o resto do ano, eles cagam por Leia Mulheres. Enfim, aí a gente odeia muito essa data e a gente queria que as pessoas enfiassem as flores no discurso. Não, e assim, tem gente que entrevistou... Eu fiquei muito emocionada. Teve uma jornalista que, enfim, a mim não pôde responder e a Juju também não. Eu respondi uma moça, tipo, no começo de fevereiro. Ou seja, ela teve um bom planejamento de pauta. E aí a matéria saiu dia 8 de março. Enfim, então sejam pessoas planejadas, então. Não sobrecarregue o Leia Mulheres. Porque sempre, um fim de semana antes do dia 8, a gente recebe todos os e-mails de entrevistas que você possa imaginar. E se a gente não responde, a gente é esnobe, a gente tá fazendo pouco, enfim. É muito divertido ter projetos feministas. É muito legal, assim. Só dá a vontade de estar viva, assim. É isso. Então, começando nessa vibe aí, a gente... Vocês já viram que a gente tem uma convidada muito especial hoje. Que a gente... A própria Michelle falou que a gente... É a segunda vez que ela participa na quarentena. Então, a gente tá muito feliz de ter a Mia aqui como convidada hoje, viu? Me obrigada. Obrigada. Inclusive, eu me lembro que logo que vocês começaram o podcast, vocês gravavam presencialmente e tal, né? E eu lembro que vocês sempre falavam... Ah, Mia, tem que ir com a gente qualquer hora. E eu falava, nossa, quero mesmo. Aí eu vim, o quê? Por internet. Porque eu não vejo nenhum de vocês há mais de um ano. Olha só, tô com alegria. Mas a gente tem uma foto, os quatro juntos, que eu acho maravilhosa. Inclusive, só acho que a gente deveria postar no perfil do podcast. Eu estava pensando nessa foto agora. Exatamente. Vai fazer dois anos essa foto em abril, gente. Olha só que situação. Caramba, sério? Sim, foi no lançamento do livro do Leia. Foi, acho que, tipo, 19 de abril de 2019. Um bagulho assim. A gente era. A gente não usava máscara. A gente se abraçava. A gente pegava na barra do metrô e comia chocolate, comia mamão. A gente usava banheiro de boteco, assim, imundo. Tomava cerveja e copo com sujo de arroz. Ai, saudades. Eu não sei se tá acontecendo com vocês, mas, assim, acho que esse negócio da pandemia tá ficando tanto que, às vezes, eu vejo filme normal, assim, filme que, obviamente, foi gravado em outra época. E eu falo, nem pode isso daí, gente. Sei lá. Ninguém tá nem usando máscara. É muito... Ficando meio paranoico, assim, sabe? Tipo, não é possível. Acho que foi semana passada que eu assisti o Minari, lá, que tá concorrendo ao Oscar, né? E tem aquele bonitinho lá do Walking Dead. Aí eu ficava vendo, meu Deus do céu, será que esse povo tava testado pra fazer esse vídeo, né? E não sei o quê. E aí é a mesma coisa de Big Brother. O povo se beijando, enfiando a língua uma na boca do outro. Aí eu fico, olha só, eles foram testados. Que coisa maravilhosa, né? Infelizmente, não é a nossa realidade. É... Mi, antes da gente começar com as perguntinhas, enfim, você, da outra vez que você veio aqui, que foi no episódio sobre obsessões literárias, né? A gente comentou, a Mi é uma pessoa, primeiro, com uma memória absurdamente melhor do que a minha, porque ela lembra de todos os fatos, é uma coisa impressionante, e é uma mulher de muitos projetos, então, me diga onde as pessoas podem te encontrar pela internet, além do Leia Mulheres, que a gente já desabafou aqui o nosso pesar no momento. Olha, gente, a pandemia me fez cansar um pouco de rede social, né? Então, atualmente, eu só tô no Twitter mesmo. Facebook, eu só entro pra ver filmes na locadora e pra ver se tem algum lançamento de livro, né? Então, eu tô mais no Twitter, como Michelle da 5 a 7, em homenagem à minha Vardinha maravilhosa, também é meu blog, também tem esse nome, e eu tenho o Cine Vardá com a Manu, que é o nosso site de cinema. Eu tô com o desafio pessoal de escrever uma resenha por semana, pra totalizar as 52 filmes dirigidos por mulheres. ousada demais eu, né? Mas vai que dá certo. E eu também tenho o The Witting Hour com a Jéssica, que era um podcast, e agora a gente foi pro YouTube, sendo muito real, porque a gente não sabe editar, a gente não tem dinheiro pra pagar alguém pra editar. Então, a gente grava um videozinho, põe no YouTube, é isso aí, gente. Lá em casa, produções, mas tá bem, porque a gente tá se divertindo. Eu acho que isso é o mais importante dos projetos que não pagam o nosso aluguel, que sejam divertidos, né? Então, essa sou eu, gente. Eu achei que tá meio light, hein, Michelle? Você já teve mais 50 projetos aí ativos, hein? A Michelle já teve mais projetos, realmente. Gente, mas olha, eu acabei de fazer 34 anos, a gente tá numa pandemia, e eu não vejo as pessoas, eu não abraço as pessoas, assim, tem muito tempo, eu não tenho mais saúde mental, então eu preciso daquele momento em que eu leio um... Aliás, gente, tô viciadíssima em Young Adult, já vou começar falando isso, tô apaixonada por livros de jovens gays, sapatõezinhas, tô amando tudo isso, então é o que tá salvando minha sanidade. Os livros dos jovens, tá salvando a sanidade. Eu fui levando um questionamento aqui, né? Esses tempos aí foram me chamar pra escrever uns textos, não sei o que e tal, né? Aí apareceu um outro querendo me chamar pra escrever um texto que ia me pagar. Qual que eu fui? Foi no que paga, né? Porque a gente tem que pagar as contas, né? E aí eu fiquei me sentindo um lixo, eu fiquei, nossa, eu sou uma mulher esnobe, né? Que absurdo. Mas aí eu falei, não, mano, é o que eu faço direitinho, eu escrevo, eu pesquiso as coisas, então eu vou cobrar por isso, né? Então agora eu tô segurando, assim, os projetinhos que me fazem sorrir, que são esses que eu citei, e os projetinhos que vão pagar meu aluguel. Se não tá nessas duas categorias, não tem projetinho, é por isso que tem menos, Ju. Amadurecimento, hein? Caramba, Michelle. É o cansaço, né, gente? A gente fica velho e cansado. Então vamos começar as nossas perguntas? Michelle, agora vamos lá pro direto do tour do tempo. De frente com Juliana, vamos. De frente com Juliana. Amiga, me conta. Conta. Como foi a jovem Michelle? Como você se lembra quando você aprendeu a ler? Se você era uma criança que sempre gostou? Se você tinha incentivo dos seus pais? Eu sei que sua mãe tem ali uma estante grande, mas ela deixava você mexer nos livros. Como é que era isso? Bom, você falou, como era jovem Michelle, eu pensei logo pra gordinha deprimida, né? Mas vamos um pouco focar na leitura. A minha mãe e meu pai sempre leram muito, então sempre teve muito livro na minha casa. E eu não fui uma criança que estraçalhava as coisas, eu meio que cuidava de tudo, né? Então, minha mãe deixava eu mexer nos livros dela porque eu ficava olhando a capa e tal. Inclusive, eu queria pintar meu cabelo de vermelho com 11 anos por causa de Christiane F, por causa daquela capa de círculo do livro, né? Mas enfim, eu lembro que o primeiro livro que eu ganhei da minha mãe foram aqueles de Disney, não sei o quê, mas o primeiro que eu li pra escola foi aquele Um Gato Xadrez, eu não sei se vocês lembram desse livro. E eu fiquei apaixonada, acho que veio daí o Amor dos Gatos, né? E aí eu entrei numa escola, quando eu tinha 6 anos, pra aquela coisa de primeira série, que a gente tinha que ler um livrinho por mês. Então, acho que eu lia 8 por ano, porque não era ano letivo, enfim, vocês entenderam, né? Então eu tinha, tipo assim, da primeira série até o terceiro colegial, eu li um livro por mês de ano letivo, assim. Então eu li muita coisa, e fora isso, eu fui criando o hábito de ler por fora da escola, né? Eu lembro de uma vez estar no shopping com meus pais e ver uma professora maluquinha. E aí foi um dos livros que eu ganhei, que foi um dos primeiros que eu falei, ah, compra pra mim, né? Nunca li o Menina Maluquinha, mas li a Professora Maluquinha. Enfim, e aí uma vez, quando eu tinha 11 anos, eu estava limpando a casa, né? Ajudando a minha mãe na faxina, e aí eu vi a capa do Christiane F. Nossa, que legal, eu quero pintar o cabelo dessa cor, né? Juntou isso e a Gary Halloway, das Spice Girls, né? E aí eu falei, ah, mas eu vou ler esse livro. Ela olhou, tá, vai, Deus no comando, né? E aí eu li, e eu li muito rápido, assim, eu gostei muito. Lógico, né? Baixaria, droga, aquela coisa, né? Fiquei louca. Acho que foi por isso que eu nunca usei drogas pesadas na vida, porque eu fiquei traumatizada. Enfim, aí depois daquilo, eu falei, mãe, quero ler mais alguma coisa. Aí ela me deu o Feliz Ano Velho, do Marcelo Benspaiva. E aí depois, mãe, quero ler mais alguma coisa. Aí foi, Agatha Christie, Stephen King, Sidney Sheldon. Até o Harold Robbins eu li, aquele das pitarias toda. E então era isso que eu li, eram essas coisas em casa, os livros de escola. E aí até a idade, tipo, quando eu tinha uns 14, 15 anos, minha mãe começou a me dar uma grana por mês pra eu ir no Sebo. Aí eu comprei Frankenstein, eu comprei Mourro 200 Vivantes, eu comprei uns de terror. Eu comprava muitos livros de terror no Sebo, aqueles... As Possuídas pelo Diabo, como é que é outra entidade. Eu li todas essas coisas, gosto muito até hoje, sabendo que são péssimas. Enfim, acho que foi assim que veio. Aí eu fui fazer letras, né, porque eu amava literatura. Achava que ia ser professora, não fui, estou trabalhando com marketing. Olha só que loucura que é a vida. Mas marketing editorial, né, pelo menos. E é isso, aqui estamos, firmes e fortes. Não tão firmes nem tão fortes por essa pandemia, mas vamos aí. Ô, Mim, mas espera aí. Esses Sidney Sheldon, essas outras coisas, você lia antes ainda dos 14 anos. Sim, eu tenho uma lembrança. Eu tenho duas lembranças. Uma é eu deitada no quarto da minha mãe, lendo A Ira dos Anjos, do Sidney Sheldon. E escutando o disco da Vaca, do Pink Floyd. É o Atom Heart Mother, que pra mim é o disco da Vaca pra sempre. E a outra lembrança que eu tenho... Isso eu devia ter uns 11, 12. Aí tem uma que eu tenho, que já tenho certeza que eu tinha 13, porque eu tava com o Disque Man. Que eu tava lendo Agatha Christie, ouvindo o CD Without Your M9, do Placebo. Então, são duas, assim, memórias que eu tenho. A Ira dos Anjos e Pink Floyd. Da Agatha Christie, eu não sei qual que era, mas eu sei que era ela e Placebo. Como é que você falou? A Michelle foi uma adolescente muito darks, né? Amiga, fui, né? Foi um rolê muito errado na minha vida, né? Porque eu fico pensando. Eu gostava desses bagulho alternativo, amava a Holy, essas bandas de mulher garba. Já fui pro metal que fudeu com a minha vida inteira e deixou tudo errado. Se eu tivesse ido pra esse lado mais alternativinha, eu tinha virado um... Hoje eu seria uma tia Riot Girl. Olha só que sensacional que ia ser. Mas tá tudo bem, né? Dá pra ser ainda mesmo, enfim. A salvação, eu acho. Mas eu gostei da sua mãe deixando você ler. Cristiane, é, sabe? Ler, vai ser bom, vai ser bom. Tem certos traumas que são benéficos. Olha, Lu, eu tenho que falar uma coisa sobre a minha mãe. Ela gosta muito de dizer que assistiu Evil Dead quando eu tava grávida de mim. Por isso que eu nasci desse jeito. E quando eu tinha, sei lá, quatro anos, ela falou Eu vim aqui assistir esse filme comigo, eu era o Exorcista. E, sei lá, eu assisti Laranja Mecânica com cinco, com sete. Eu já tinha visto todos os brinquedos do assassino. Acho que a minha mãe tinha muita noção de parentalidade nesse sentido, assim. Mas tá bom, né? Tamo aí. Eu li Cristiane F. na aula de religião, Mi. Era o tipo de livro que eles davam pra gente. O Feliz Ano Velho também, pensando em respeito. Será que a minha mãe leu eles na aula de religião e achou que ia ser correto comigo? Também, né? Vai saber. Pô, a educação pelo terror, né? Era uma coisa presente, né? Acho que a nossa geração pode falar que teve muita educação pelo terror aí. Que deu certo. Gente, a nossa educação... A gente já falou disso várias vezes. Inclusive em festas, enquanto estávamos bêbados. Mas a gente cresceu nos anos 90 do Brasil, cara. Homem, esses dias eu vi o documentário do Castor de Andrade, né? Que era bicheiro e tal. Tem na Globoplay. E assim, mostra os anos 80 e 90. E assim, é muito curioso porque assim, é um Brasil assim que você viria pra gente falar pras pessoas hoje e você fala assim, não, não é possível. Que as coisas aconteceram dessa forma. E aí eu penso realmente, tipo, a gente cresceu, sei lá, com o Gugu. Banheira do Gugu. Não é assim, tipo, era uma coisa normal, né? Assim, não falando que hoje, sei lá, a gente tem acesso, as crianças, os adolescentes têm acesso a mais coisas. Mas aquilo era o domingo na sala, em casa, né? Tipo, era totalmente normalizado algumas coisas que hoje... Não, mas eu lembro claramente, assim, da gente ir na casa da minha tia de domingo. Aí tá, tipo, minha avó, meu vô, minha tia, minha mãe, meu pai, meu tio, meus primos. Olha um pinto! Tipo, na banheira do Gugu. Olha um pinto dela saiu pra fora. Era assim, normal você falar isso, né? E eu li uma vez no Twitter alguém falando, ah, crescer nos anos 90 era ver o Vandami de pau duro na TV enquanto só vão fazer a lasanha na cozinha. Eu falei, é, gente, é... O Brasil é essa loucura, né, gente? É muito bom, porque assim, a gente pensa, a gente talvez seja o pior país depois dos Estados Unidos em questão de pandemia. A gente tem o Bolsonaro enquanto presidente. E a gente fica rindo, fazendo piada e falando bosta no Twitter. A gente meio que falou, é, gente, é isso aí, não tem jeito. É isso. A única instituição que funciona é a galhofa. É, eu até falei ontem, o único homem que me fez feliz foi o Lula, cara. Porque, o único capaz, porque eu só ouvi desgraça, só li bosta, aquela coisa toda, né? Aí vem o Lula, belíssimo lá, gente, dizendo dada. Como é que é que ele quer que as pessoas tomem uma cerveja feliz, né? Eu não sei o que é uma cerveja feliz faz tanto tempo, meu Deus. Não, e aí é só uma ironia do dia. Não ironia, porque, né, o Ciro falando da Dilma, né? Logo de manhã, no dia, outro dia internacional das mulheres, né? Dia anterior à nossa gravação aqui. E assim, é um time de merda, assim, que você fala assim, nossa senhora, hein? Toma. O Ciro, o Ciro, devia fazer como certas pessoas, ir pra Paris e mandar beijos de lá, ao invés de ficar falando bosta aqui. Porque, ai gente, sério, eu fico pensando, eu considerei por 10 minutos votar nele em 2018. Ainda bem que eu não tenho esse arrependimento na minha vida, porque, meu Deus do céu, nunca vi uma pessoa pra ser tão trouxa que nem esse Ciro Gomes. Você vê que o papo aqui facilmente descamba pra desgraça, né? A gente tá num clima propício hoje. Eu queria pedir desculpa porque eu já cheguei na Bad Vibe, eu escolhi o livro Bad Vibe. Desculpa, gente, mas vocês são meus amigos, vocês têm que aceitar esse lado, né? Contar um caos aqui que a gente tava falando da infância, anos 90, quando eu fiz 30 anos, ou seja, faz muito tempo, eu fiz aniversário e uma amiga minha que é casada com um francês, né, a Maria e o Fih foram, né? Que depois eles mudaram, tiveram que mudar de país e tudo mais, eles estão hoje em dia nos Estados Unidos. E aí a gente contando pro Fih o que foi a nossa infância. E ele fala português, né, ele é filho de português, então ele entende. Então ele pegava o tchã pra ele escutar e ele ficava assim, tipo, embasbacado. Michelle também estava nessa bela cena, por isso que eu tô dizendo. Foi um grande momento aí, né, pra mostrar que a nossa infância realmente foi para os fortes. Nós estamos aí entre a o tchã e Cristiane F, a Surge Michelle, olha só. E eu queria só fazer um comentário sobre essa festa de 30 anos da Juliana, que em dado momento da noite, lembrando que Juliana não bebe, ela fica bêbada por osmose. Ela virou a Xuxa enquanto éramos as paquitas dela. Eu bebo, eu não tenho desculpa, eu posso usar isso como desculpa, Juliana não pode. E aí ela foi a Xuxa com coreografia, assim, foi uma das cenas mais... Em cristal. Foi, foi uma das cenas mais ridículas barra maravilhosas que eu já vivi. Grande momento. Não, eu sei algumas coreografias, mas eu ainda lembro. Fazer bobagem bêbado é fácil, eu quero ver fazer sóbria, né? Juliana mostrando aqui que dá a cara. Gente, eu vou fazer só mais um comentário de Juliana, a falta do álcool, mas ainda tendo literatura envolvida. Na flip de 2015, teve uma noite que a gente, assim, a gente bebeu tudo o que podia, o que não podia e pegou mais algumas cervejas. E a Juliana lá, sobra, doente, roca, sem voz, era a que mais falava bosta, era a que mais indicava músicas bizarras pra nossa playlist. Dava umas gargalhadas de quase cair pra trás, vermelha, e eu olhava e falava, mano, lá tá sóbria, e eu tô completamente transtornada. Caleb lá também, podre. E a Juliana lá, sóbria, belíssima, e rindo que nem uma desgraçada. Grandes momentos de Juliana. E essa noite terminou com dancinha na rua também. A gente foi dançar Laísla Bonita da Madonna na rua. Eu não sei se a Ju tá ganhando pontos ou perdendo pontos com a audiência nesse momento, não sei, talvez esteja ganhando um pouco. Olha, eu vou falar um negócio, se alguém tá ouvindo esse podcast e tá achando essa história ruim, por favor, se retire desse podcast. Desculpa, nem é meu esse podcast, eu não tenho nem como dar porra nenhuma, por favor, se torna maravilhosa. É verdade, né, a história é maravilhosa, né? Nem defeito nenhum nessa história. Não, mas então voltamos aos livros, então, vai, vamos focar aqui. Então, assim, só porque, assim, por que que você escolheu letras, né, só porque realmente você teve uma infância e uma juventude com bastante livro, pensando, né, que normalmente as pessoas não têm esse incentivo nem de escola, nem em casa, às vezes não tem muito livro em casa e tudo mais. Mas aí, por que que você resolveu ir pra essa área das letras e qual era o seu livro preferido na época, assim, mais ou menos? Vocês querem uma resposta sincera, né, tipo, tá, vamos lá. Eu estava em dúvida entre jornalismo, biologia, psicologia e letras. Beleza. Aí eu fui tirando, né, que eu falei, ah, biologia eu vou ter que estudar química, essas coisas difíceis que eu não sei, né, tá bom. Aí psicologia, jornalismo e letras. Aí psicologia, ah, gente, não, eu já sou deprimida, vai ter gente deprimida também, não vai ser legal. Aí ficou letras e jornalismo. Aí eu não passei no vestibular, pois, eu fico pensando, né, eu era muito burra e tal, né, mas não, gente, eu tinha depressão não tratada e eu não sabia muito bem o que estava acontecendo na minha vida. Então foi meio normal não ter passado no vestibular, né. Aí eu fui fazer uma particular e letras era mais barato, gente, foi basicamente isso que aconteceu. Em sua defesa também, na época quando eu fiz o vestibular, que foi um pouquinho antes de você, jornalismo na época era uma profissão muito benquista e era, tipo, era medicina, engenharia, assim, de nota de corte, dificuldade de entrar, era medicina, engenharia e jornalismo. Então era muito difícil de entrar em jornalismo. Ainda é, quando eu fui fazer vestibular ainda era, eu não entendo o fetiche também, mas ainda é assim. Mas a nota de carte era bem mais alta, assim, hoje em dia a nota de corte é uma caída, mas ainda é uma faculdade concorrida, assim. Inclusive nas particulares, assim, eram faculdades, tipo, a Casper Líbero, que era uma faculdade paga, era super concorrida, hoje em dia ela está em crise. Enfim, então tem essa questão, não é só, ah, não, sabe, foi incompetente. Era difícil pra cacete entrar mesmo, eu entrei só depois do segundo ano e não entrei na primeira chamada. É curioso isso porque minha mãe queria fazer psicologia também na época. Tipo, minha mãe foi a primeira pessoa da família, assim, a fazer faculdade, né? E aí ela, meu avô só deixou ela fazendo uma faculdade que era perto de casa e lá não tinha psicologia. Ele falou, ah, escolhe outro curso porque não vai dar, não. Aí ela foi fazer letras também e minha mãe acabou gostando, ela gosta muito de dar aula e tal, né? Não é meu caso. Mas enfim, eu entrei na letras, gostei muito. Claro, teve umas matérias bizarras, tipo linguística, gente, eu não faço ideia de como é que eu passei em linguística até hoje, assim, eu não sei como é que eu consegui me formar. Pra mim é a química da letras. Eu amo gramática, amo de paixão, eu sei que é ridícula, mas eu gosto muito disso da gramática. Literatura, eu gostei muito, claro. Cultura clássica, que a gente tinha uma matéria lá também que era bem legal, enfim. Aí fui gostando de tudo, fiz uma pós-graduação na época, porque eu trabalhava nessa faculdade, então eu tinha bolsa 100%, né? Eu fiz um lato senso. Voltado pro ensino, e lá teve três disciplinas que eu amei, que foi literatura infantil juvenil, literatura do continente africano, né? De língua portuguesa, e literatura contemporânea. E aí foi que eu fui pegando gosto por esses três tipos. Ah, infantil juvenil, acho que nem me pega mais tanto hoje em dia. Gosto mais do YA, né? Que nem eu falei no começo. Mas eu peguei esse gosto, né? E, Juliana, você perguntou de livro preferido. Eu tenho que fazer uma confissão. Eu era a pessoa que lia Bukovski e Kerouac, assim, né? E eu tive tatuagem dos dois. É. Uma delas eu cobri agora recentemente, no final do ano. Então eu estou livre dessas tatuagens de esquerda macho da literatura. Mas é isso, eu gostava desses caras, gente. Mas o livro que eu escolhi pra hoje foi um dos que me salvou dos machos. Então, temos aqui um bom motivo pra ele também. Desses... Tem um apelo, né? Pro jovem, né? Desses, né? Eu acho que eu lia também. A Juliana, desde que eu conheço a Juliana, ela me zoa por ter gostado do Kerouac, né? Eu li o Underworld. Foi nessa época que a Mi fala, acho que com 18, 17 anos. Acho que... Não sei se é a mesma... Mais ou menos do que a Mi falou. E tinha um apelo, né? Pro jovem, né? Eu queria perguntar, Mi, ainda sobre essa época, mais ou menos, a sua relação com os sebos. Porque você começa nova aí com essa grana que sua mãe falou que te dava. E como é que você... O que você descobriu de legal, assim? Só pra depois a gente entrar mais ainda na parte das letras? Eu acho que assim como vocês, eu cresci sem internet, né? Então eu conhecia livros por revista, por jornal, por livro de escola. Por exemplo, eu gostava muito de Álvaro de Azevedo e Augusto dos Anjos, né? E aí citava só no livro A Flor Bela Espanca. Não falava. A gente não teve aula sobre A Flor Bela Espanca, né? Aí eu queria ir atrás. Eu queria saber quem ela era. E o meu pai é português, então ele ama todos esses poetas tristes portugueses, né? Então ele foi me mostrando, amava essa carneira, formando pessoa, aquela coisa toda, né? E... Eu vou juntar essas duas questões. Vocês lembram do programa Entre Linhas que tinha na cultura de literatura? Gente, eu amava aquilo. Eu tava desesperada. Foi lá que eu conheci o Kerouac, que teve um programa sobre literatura beatnik. E eu, nossa, né? Pensando como eu sou velha, eu com o caderninho do lado, anotando do jeito que eu achava que falava o livro do nome do cara, né? Porque imagina, né? Então foi assim que eu conheci o Kerouac. E eu também comprava aquela revista. Acho que era Entre Linhas também o nome da revista. Era também, né? Entre Livros. Entre Livros, isso. Eu comprava Entre Livros e eu também ia vendo o que me interessava, ia anotando e tal, né? E os cebos, minha mãe que me levava, porque... Às vezes, eu não consigo lembrar a primeira vez que eu fui num cebo, mas tinha um parto de casa. Minha mãe me levava lá e eu comecei sozinha com essa grana que ela me dava, assim, pra comprar livros de cebo, né? Porque a gente nunca tinha muita grana, então era livro de cebo. É porque livros eram baratos no cebo, né? Porque hoje em dia é preço de livraria. Mas, sei lá, ela me dava a grana. Eu comprei Harry Potter no cebo, porque ela falava tanto de Harry Potter que era legal, que ela tinha lido os livros dos alunos dela. Aí eu comprei e falei, deixa eu ver o que é esse negócio, né? Aí eu amei, né? Li tudo. Já com que eu fui lendo com vergonha, né? Que eu com 15 anos lendo Harry Potter, né? Ah, que absurdo, né? Mas, enfim. Então, no cebo eu comprei o 100 anos de solidão. Eu comprei o Alfarol, Rumo ao Alfarol, da Virginia Woolf. Que eram, assim, eram as pessoas que eu lia os nomes na revista, que eu ouvia falar no programa. E eu ia no cebo e achava um e comprava. Eu comprei o Frankenstein nessas, porque eu sempre gostei de filmes de terror, né? Já tinha visto várias adaptações de Frankenstein. Aí eu comprei o livro. Eu comprei Drácula, eu comprei... Acho que... Não, Lolita, eu li da minha mãe. Ah, gente. Tudo que era de terror também, que eu via lá que tava do lado dos que eu conheci. Eu ia comprando. Tipo, Jay Anson. E... Aí foi isso, gente. Foi, tipo, indo com a cara da capa. O livro não era caro, dava pra comprar. E aí eu fui comprando, né? E as coisas que eu conhecia de nome. E o Stephen King, então? Quando que ele surge na sua vida? Não foi o seu livro escolhido, mas eu sei que é um autor que você gosta muito, que ele é importante. Vocês lembram daqueles livros de capa branca da Abril Cultural, que era uma coleção? Tem o Rebeca, da Daphne du Maurier, tem o Fitzgerald's, o Grand Gatsby. Aqueles livrinhos de capa branca, né? Minha mãe tinha o Carrie. Aí era uma mulher de vestido branco, uma cara meio de diabo assim. Aí eu falei assim... Nossa, quem é essa, né? Deixa eu ler. Aí minha mãe falou, ah, de terror. Aí eu li e me amei. Foi isso. E aí eu peguei outros da minha mãe, que ela tinha o Iluminado, ela tinha o Zona Morta. E esse. Aí depois eu fui pegando emprestado de amigos. Eu fui pegando a biblioteca, amigas. A minha mãe me emprestou o cemitério, que eu gosto muito até hoje. E você tem um favorito, Ami? Olha, eu gosto muito do Sobre Escrita. Eu acho que é o meu preferido dele, que ele fala sobre o processo de escrita, né? Então eu acho muito interessante. Cara, eu gosto demais do Iluminado, demais, demais. Ano passado eu reli o Iluminado, eu li o Doutor Sono, vi o filme, revi o filme, revi a minissérie e assisti o filme do Doutor Sono. Eu meio que enfiei, assim, a cabeça nele. Inclusive, vou fazer um merchan rapidinho. Hoje a gente publicou no CineVar, dá uma tradução que a Manu fez de um comentário da... Acho que é Daiane ou alguma coisa. Ela foi uma que ajudou a escrever o roteiro do Iluminado. Então é super interessante ela falando do que é de terror. Então se vocês quiserem ler, é bem legal essa matéria que a Manu traduziu. Enfim, aí por causa dessa imensão que eu fiz ano passado, o Iluminado se tornou um dos meus preferidos, assim. Mas eu gosto muito do Cemitério também. Gente, eu vou ficar aqui falando, né? Que eu gosto demais de vários. E eu gosto muito do It também, que eu acho um livro... Pra esquecer as bad vibes da vida. Porque você entra naquela desgraceira toda e fica. Eu gostei desse conceito. Ô, Mi, você tem ideia de quantos que você já leu dele? Cara, eu fiz umas contas esses tempos e eu não li muito. É que o homem lança 30 livros por ano, né? É uma máquina, né? É uma máquina. E nesse da escrita, o lance dele é trabalho, né? Não tem... realmente não tem outra coisa, né? Assim, é o foco total, né? É, ele fala que ele escreve 12 mil palavras por dia, sendo Natal, Ano Novo, a porra que for, né? E eu tive um gap, assim, de Stephen King, porque eu li muito quando era adolescente. Aí eu parei de ler ele por muito tempo. Aí, olha só, gente, como é que são as coisas. Em 2014, eu recebi uma grana de imposto de renda, de restituição, sei lá o que que era. E eu tava totalmente perdida na minha vida. Eu gastei com algo, comi e dei livro. E aí tinha saído uma edição do Misery. E o Misery é um dos meus filmes preferidos, né? Que é baseado em livro dele. Aí eu comprei o Misery, aí eu... Ai, meu Deus, Stephen King é tão bom, por que que eu larguei ele? Aí, desde então, eu leio pelo menos um livro dele por ano. Esse ano foi já o novembro de 63. Mas, gente, eu fiquei fevereiro inteiro lendo esse livro. Mas tudo bem, não é um livro ruim, mas, tipo, não precisava daquilo tudo. Mas eu gosto muito do Iluminados também. Nossa, eu reli ele há pouco tempo e tá redondinho, assim. Todas as impressões que eu tive quando eu li pela primeira vez. Toda, sei lá, toda a ânsia de ler aquele troço, assim. Pegou ainda da mesma forma, sabe? Eu achei muito impressionante. É, o que eu gosto muito do Stephen King é que, assim, é terror, mas todas as histórias dele vêm de um drama. O Iluminado é uma família destruída por um pai ou com a outra, cara. É isso, se você for ver, tipo, tudo que é desenrolado é por causa disso. O Carrie é uma menina que sofre bullying com uma mãe super protetora, até abusiva. Então, tudo que se desenvolve daí. O It são crianças vivendo numa situação bizarra, em que ninguém liga pra elas. E aí, também, a imaginação e os perigos. E, assim, só bizarrice. Então, sem contar aqueles que são um drama mesmo. Tipo, A Espera de um Milagre, que é um drama lindo, assim, né? O próprio cemitério, né? É questão do luto. Sim, é questão do luto, exatamente. Eu escrevi um texto sobre o livro do cemitério lá no catálogo da amostra que teve do King pro CCBB. E aí, eu também relio o livro, assisti o filme, revi o filme, revi o filme novo, né? É uma mulher que não sabe lidar com o luto. Porque ela, no filme isso não é tão explorado, né? Mas ela é uma mulher que perdeu a irmã. E os pais meio que botavam ela muito criancinha pra cuidar da irmã doente. E aí, ela surtou com isso. E aí, quando o filhinho dela morre, ela fica completamente transtornada. É tipo, é o luto, exatamente. Ô, Mi, pegando essa época da faculdade, né? Dos livros, que até o livro, né? Acho que vem dessa época, então, né? O livro que a gente vai falar daqui a pouco. Eu queria saber, na verdade, como é que começa a sua relação com a internet e pra falar dos livros. Como é que você começa a se envolver, enfim? Como é que surge isso pra você, assim? Porque acho que uma coisa, uma constante que a gente tem aqui nessa... Nessas entrevistas que a gente faz, essa necessidade, na verdade, de falar sobre os livros, né? Quando os livros começam a tomar conta e nem sempre a gente tem com quem falar, né? E como é que foi pra você esse processo? Bom, como eu já disse, eu sou velha. Tenho 34 anos. Então, eu peguei aquele auge de Fotolog, de Marimum, musa do Fotolog, né? E aí eu tinha um da minha época metaleira e a Manu, que vocês conhecem, que é mediadora do Leia lá de Curitiba, eu a conheci por Fotolog e juntas a gente montou um que chamava Cinema Louco, que a gente postava um filme por dia. E era, tipo, uns comentários ridículos. Ah, eu assisti na Band tal dia e foi mó legal. Era isso, assim, tipo, bem comecinho, né? E aí eu pensei em fazer um de livros que eu lia. Aí eu criei o Library Moloco. Gente, agora vem o auge da velhice. Eu escaneava as capas dos meus livros. É. Aí eu lembro que eu escaneei, assim, eu lembro de escanear o Ensaios sobre a Cegueira. Ah, agora eu acho que eu só lembro desse agora. E devia ter algum do Queiroac na época também, né? Então, acho que foi a primeira vez que eu falei de livros na internet. Mas também era aquela coisa, né? Besta. Ah, eu li esse livro no ônibus voltando da faculdade. Foi mó legal, né? Que ano que era isso? Só pra gente ter uma ideia. 2006. 2005, 2006. E aí eu entrei na faculdade de letras, né? E aí eu criei um bloguinho. Em 2007. Chamado Bones in the Water. Que é por causa de uma música que eu gosto muito. De uma banda de metal aí. E eu falava. Ai, vi esse blog da vida, né? Aquela coisa. Mas eu falava dos livros que eu lia também. Eu falava, tipo... Foi uma época que eu tava muito obcecada com Bergman. Que eu tava vendo os livros... Lendo os livros da Livy Woman. Aquela coisa toda, né? Então eu falava deles. Gente, eu lembro que eu li nessa época também. Reli, né? O Curtiço. O Primo Basílio. E o Dom Casmurro. E eu amei esses livros na época. Eu li pra faculdade. Reli, né? Depois de ter lido na escola. E pra mim foi outra dimensão, né? Você adulta lendo os livros. Quer dizer, jovem adulta, né? Lendo esses livros e entendendo, né? As ironias. Sei lá. As partes de putaria e tal, né? Então eu falava desses livros. Falava dessas coisas. Em 2011, eu criei o Dose Literária com duas amigas. A Pathy e a N, minha amiga que faleceu já. Mas a gente criou esse bloguinho. Eu acho que as meninas mantêm o blog até hoje, assim, né? Mas eu fiquei bastante tempo nele. Aí eu saí do blog e criei um pessoal. E foi a época que eu conheci vocês. Que botaram a gente lá naquele grupão do Facebook. E foi quando a gente foi se conhecendo e tal. E aí eu não parei mais. Aí eu comecei a louca do projeto mesmo, né? Que aí foi o Bastardas. Foi Leia Mulheres. Foi blog com não sei quem. Foi projeto com não sei quem. E foi indo, né? Então, digamos assim. Vamos fazer as contas. Nós estamos em 2021. Se eu comecei a escrever sobre livro em 2005, 2006... Faz muito tempo, gente. É só isso que eu tô pra dizer. E eu queria dizer, também, deixar aqui registrado. Que pela primeira vez, Primo Basílio foi citado e não por mim. Nesse podcast. Só pra dizer que é. Mudou o bom também. Mudou muito, né? Mudou muito. Mudou o bom. Porque, assim, cada semestre na faculdade, eu tenho o livro Karma. Já foi o Guarani e o semestre passado foi o Primo Basílio. Que eu fiquei meses pra conseguir ler, porque eu não gostei. Ao contrário de você. E ficava me questionando o tempo todo o que eu tô fazendo com isso. Mas, enfim. Então... Ela não demora meses pra ler. Ela passa meses reclamando do livro. Entendeu? Esse é o detalhe. É pra isso que eu tô aqui, gente. Eu tô aqui pra reclamar. Porque... Em que outro lugar eu poderia reclamar das coisas? No Twitter? Só no Twitter. No Twitter, as pessoas não... As pessoas não me lêem no Twitter. Elas têm que me ouvir. Ouvir a minha voz. Reclamando. Mas, Juliana, se você for pensar, o Guarani é muito pior que o Primo Basílio. Primo Basílio... Ah, com certeza. Pior, porque o Primo Basílio é um corno. A mulher chifrando com o primo e tá tudo bem. O outro, não. Gente, pelo amor de Deus. É o homem branco lá falando bosta de indígena. Cara, o Guarani é difícil, hein? O Guarani não dá pra depender, não. Eu entendo a importância, né? Assim, histórico, estudando, né? Mas, olha, o Primo Basílio é muito melhor, viu, Juliana? Ah, Juliana, tem cor no Primo Basílio. Olha que divertido. Não tô duvidando disso. Mas é que esse semestre foi o meu carma. Eu tô ansiosa. A partir de abril, a gente vai descobrir qual é o livro dessa temporada. Tá todo mundo ansioso, Juliana. Tá todo mundo ansioso. Juliana, dependendo de qual livro for, eu leio com você. Fica aqui o desafio. Deus, não leio com você. Não, eu tiro o que eu disse. Não, vamos reformular. A partir de 1900, eu leio com você. Exatamente. Não, se for um negócio, tipo, um dramalhão, vitoriano, essas porra toda, eu leio. Mas, não, Juliana, eu leio... Mas, peraí, 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 peraí. Ninguém faz letras e eu leio a Elíada. Vamos ser sinceros. É verdade. Eu nunca li. Não, às vezes você vê um trecho de passagem, né? Vamos ler aquele Elíada pra crianças. Exato. Agora não se tá adaptada. Ah, gente, pelo amor de Deus, já falei. Já inventaram a prosa. Você não precisa mais ler essas coisas de poesia aí. Não, não precisa. Gente, eu li o Lusíadas adaptado pra crianças. O que eu gostei de Lusíadas veio desse livrinho aí. Na escola, eu li o Lusíadas pra criança. Aí eu li os... No meu vestibular, caía a Lusíadas. Dois cantos do Lusíadas. Aí eu li os cantos originais, né? Mas, assim, com... Tipo, um resumo. Neste canto vai acontecer isso e isso. Aí eu li o canto. Aí eu entendi a boa. Aí depois eu tive que fazer um trabalho sobre Lusíadas. Eu lembro que você me emprestou. Porque seu pai tem a versão portuguesa. Que é a versão escolar. Que a galera da quinta série lá no Portugal lê. E é maravilhoso. Porque tem um monte de nota de rodapé. É incrível essa edição. Recomendo quem for pra Portugal. Se quiser comprar Lusíadas. Eu posso fazer um comentário sobre Lusíadas e meu pai? Uma vez... Meu pai gosta muito do Lusíadas. Eu duvido que ele entenda o que tá naquele livro, né? Mas ele adora, né? Ah, livro do meu país, né? Beleza. E aí... Uma vez o meu amigo Átila estava em casa. E aí ele e meu pai falando sobre Lusíadas, né? Aí meu pai virou pra ele e falou assim... Você não gosta do Lusíadas? Porque você não entende os Lusíadas. Você tem que conhecer a história de Portugal pra entender o livro. Aí o Átila... Ah, talvez seja isso, seu Zé. Aí ele pegou um livro que chama... A história concisa de Portugal. Que é desse tamanho. E jogou no colo do Átila. Aí o Átila olhou pro meu pai. Olhou pra mim. Olhou pro livro. O meu pai saiu da sala e ele virou e falou assim... Seu pai quer que eu leia esse livro? E tipo, agora... Eu falei... Não, Átila, bota de novo na estante. Aí ele botou... Aí meu pai... Não, mas você tem que ler esse livro. É muito bom ele. Aham. Eu vou ler. Tá bom. É isso, gente. Eu gostei do história concisa em mais de... Sei lá o tamanho, assim, sabe? Um tijolo. O seu Zé que tem, inclusive, um perfil literário maravilhoso aqui. Sempre exaltamos. Já falamos aqui nesse podcast. Já falamos de vocês, já. Gente, vocês viram que minha mãe criou um também? Meu Deus, não. É que a sua mãe é mais good vibes. A sua mãe tem um apelo mais carpe diem. E ela não desbota... Mas tem... Como é que é o perfil dela? É... Os livros da Isaura. Só que é com underline. Os livros da Isaura. Os livros da Isaura. Mas a minha mãe, ela tá viciadíssima em Agatha Christie, né? Então ela posta as fotos, bota a foto das gatas. Ai, bom dia, boas leituras. Meu pai é... Não gostei desse livro. Esse livro é ruim. Fulano é corno. Não sei o que é isso. Eu gosto da concisão dele. Super valorizado. Só isso que ele tem a dizer, entendeu? Eu gosto muito da Fabrina. Quando ele bota as resenhas dele, tipo, li. A Fabrina chega pra mim e fala, ele leu. E a gente quis se lute. Fulano. Ele leu. É isso. Tá bom. Pronto. Eu fico pensando que às vezes o livro só merece isso. Exatamente. Eu só li. É isso que eu tenho pra dizer. Não merece mais nada. E eu vou contar um negócio pra vocês. Tem livro que ele não gosta. E ele bota só li porque eu não deixo ele xingar. Porque eu ganhei de editora, às vezes. Ou porque é livro de algum amigo meu, de conhecida e tal. Ou então ele nem posta. O que que foi? Ah, a Juliana tem uma história com o meu pai sobre isso. Porque meu pai, ele é um amante. E ele ficou muito bravo. Porque ele falou, esse livro é horroroso. Eu não sei o que. Aí ele mandou um áudio pra Juliana. Eu falei assim, você vai falar mal do livro preferido da Juliana? Eu preferido dela. Mas é ruim. O que que eu posso fazer? É eu. O que que eu posso fazer? Aí eu mandei pra Juliana. É isso. O livro é ruim. Mas eu lembro que quando ele... Acho que ele postou, acho que foi ruim. Sei lá. Era alguma coisa assim. Eu printei na hora e mandei pra Ju. Já fiz a foto. Olha isso. Olha o que estão falando do seu livro favorito. Eu gosto desse estilo do tipo, joga só no coloco. Oh, você vê isso aqui, ó. O que a minha mãe fala demais, posta demais e bota emojizinho de coração. Meu pai é li uma bosta. Bom livro. Gostei. Lido. Pronto. Ele ficou numa pegada de romance histórico, não ficou? Ah, é culpa minha. É, não foi? Eu lembro que você que indicou algumas coisas. Ele tem gostado. Não, e é engraçado que tem umas editoras, tipo, que me mandam uns livros X, que eu nunca na minha vida vou ler aquilo. Não tem o mínimo interesse. Só que ele ama todos. Aí ele lê, tipo, qual foi que ele leu? Aquele A Casa Holandesa, da Annie Preston, que fez bastante sucesso. Eu tô com o livro aqui pra ler porque ele leu. Eu recebi, não tinha pedido o livro, né? Não tinha interesse em ler. Agora eu quero ler, porque ele falou que é o melhor do ano, não sei o quê. Então, não é isso. Vamos lá. Influência. É, influencer, gente. Melhor que certas influencers por aí, né? Homem branco por homem branco, eu fico com o meu pai. Quando eu vi o perfil do seu pai, que é, aliás, é livros.do.ze. Isso. Olha, aqui fica a recomendação, sim. E essa concisão toda, eu lembrei de uma crônica do Veríssimo. Ele faz uma fábula de um pianista. Um pianista que senta no piano e toca maravilhosamente bem, são 50 mil notas por minuto, e ele é virtuoso, máximo. E aí, no final, as pessoas aplaudem, tipo, educadamente, né? Aí, depois, vem um novo pianista e toca um dó, só um dó. E aí, todo mundo aplaude, porque esse pianista sabia exatamente o que ele queria. Ele não ficou procurando notas aleatoriamente, entendeu? Ele chegou e deu exatamente a nota que ele queria, ele não precisou procurar. Eu sempre penso nisso, ó. Ele não precisou de 50 mil palavras, né? Cinco laudas, não. Ele falou, bom, gostei. E é isso, cara. Você não precisa ficar falando muito, não. Melhor crítico. O pai da minha era do Twitter ainda, Twitter antigo, ainda ser de 40 caracteres ainda, né? Ainda sobrava. E olha que com uns 20, ele já se resolviu, né? Então, ele já sobrava ainda, né? Gente, eu tenho... Meu pai tem Twitter, né? Mas eu bloqueei ele, porque... Não, gente, ele já é demais, né? Ele lê as coisas que eu posto no Twitter, né? Eu falando de heterossexualidade compulsória e o português lendo. Aí, eu acho que já é demais, né? A limites, né? A limites. A limites, exatamente. Vamos pro livro? Eu acho que a gente pode ir pro livro, né? Tem que dizer que eu tô deitada aqui, né? Eu já tô total em casa. A vontade. É de casa mesmo. Bom, então, vamos falar, então, do livro que você escolheu, Mi, que foi o Redoma de Vidro, da Silvia Plá. Em que momento esse livro surge na sua vida? Por que ele foi importante pra você? De você ter pensado nele quando a gente te chamou aqui e tudo mais? Bom, lá vamos nós denunciar a idade de novo. Certa feita, eu estava no Tumblr e aí eu bati com uma usuária chamada Esther Greenwood.tumblr.com, alguma coisa assim. Eu, olha só, quem é Esther Greenwood? Aí já tínhamos internet, eu acho que tinha até Speed já na época, né? Aí eu fui olhar e, ah, ok, do livro dela. Eu, nossa, olha só, essa mulher triste, deprimida, se matou. Hum, que coisa, deixa eu ler. Isso aqui não tinha no Brasil, né? Tipo, tinha uma edição da Globo que estava esgotada há muitos anos, né? E aí eu assisti aquele até um filme que é com a Gwyneth Paltrow, que não é bom, que é uma cinebiografia da Plef, é péssimo, mas assim, serviu pra eu conhecer, saber quem ela era, saber que ela escrevia poesia também, além do romance, né? Até então eu não sabia que só tinha um. E aí esse livro ficou no radar por muito tempo e nada dele saiu no Brasil, nada. E aí uma vez, no aniversário de 30 anos dele, saiu uma edição comemorativa, uma capa horrorosa, vermelha, com um batonzinho na mão, assim, péssimo. Mas estava 30 reais, eu comprei, né? Porque, né? A gente fazia isso, né? E aí eu comprei, li em inglês e eu fiquei doida. Foi, tipo, em 2014, eu fatidico o ano da minha vida, eu li ele em fevereiro e fez muito sentido, assim, pra mim. E depois, eu fiquei com ele na cabeça há muito tempo e tal, e aí em 2015 a gente começou a ler Mulheres com Ele. Então eu tenho mais esse carinho por ele, né? Porque foi como tudo começou, foi com esse livro. E ano passado eu li ele pra gravar um outro podcast, eu esqueci o nome, gente, ai que vergonha, né? Mas foi um moço que me chamou pra falar de um livro preferido, assim, mas tipo, faz um ano isso. E aí eu gravei do, do, eu ia falar da Estrela, do Arredoma de Vidro. E assim, eu continuo amando esse livro e tal, mas agora eu tenho tanta coisa pra problematizar, gente, vocês não tem noção. Mas é isso. Mas vamos começar com o encantamento antes. Tá bom, tá bom. O que que te chamou a atenção no livro? Quando você lê pela primeira vez, então? Foi a primeira vez que eu vi uma mulher falando sobre depressão. Porque eu tinha lido o Bukowski falando sobre a vida deprimida, eu tinha lido o Kerouac falando sobre estou deprimido, vou largar tudo e sair correndo pela vida. Porque homens podem fazer isso, né? Eles podem viajar sozinhos, eles podem beber pra caralho e ficar com qualquer pessoa. Porque eles não correm risco de serem estuprados e mortos, sabe? E aí eu li o livro de uma mulher deprimida se colocando em situações de risco e é nem tanto assim, né? Tipo, ela mais reprimia do que se colocava em situação de risco. Mas enfim, foi a primeira vez que eu vi uma mulher falando sobre estar triste e fudida e não conseguir fazer as coisas, sabe? Então isso me mexeu, mexeu muito comigo e principalmente aquela frase, Eu deveria estar vivendo um grande momento da minha vida e não tô. E era o que eu sentia, né? Sei lá, eu com 18 anos podia estar fazendo um monte de coisa e tava num rolê errado, com gente errada, com ideia errada. E aí isso bateu muito pra mim, né? E tipo, sei lá, eu sei que a idade traz coisas boas pra gente e tal, mas eu fico pensando tanto de tempo que eu perdi. Porque, eu vou enrolar uma coisa rapidinho aqui pra que faz mais sentido. Quando eu li aquele HQ Parafusos, que ela fala que, ah, será que se a Plefi e a Virginia Woolf, se elas não, se elas tivessem tomado remédio pra depressão, se elas teriam criado coisas maravilhosas? Será que não foi a depressão que foi a grande motor criativo pra elas, né? E aí ela fala, não, se elas tivessem tomado, elas teriam ficado bem e estariam melhores pra escrever. Então é como eu me sinto, assim, sabe? Tipo, se eu tivesse me tido um tratamento quando eu era mais nova e tal, talvez eu não tivesse me fodido tanto e estaria menos... Não arrependida, tá tudo bem agora, mas tipo, podia estar tudo bem antes, sabe? Então é isso, gente. Hoje é só algo de vibe aqui, né, gente? Desculpa. Mas eu acho que, assim, né, falando sobre essa questão, né, que eu tava comentando com o Caleb antes de a gente começar aqui, a gravação, eu li o livro também, eu li pro Leia, né, porque eu só ouvia falar sobre o Redoma de Vidro, mas era um livro que, como a Mir falou, tava esgotado, e aí a gente recebeu a informação de que ele ia sair pela Globo, né, ia ser uma nova edição, então a gente falou, cara, é o momento, né, o primeiro livro do clube, acho que, né, a Mir falou, putz, vamos, vamos fazer, vamos fazer. E aí eu li, e eu acho que essa é a coisa que mais me impressionou, porque foi a primeira vez que eu vi realmente um relato de uma mulher com depressão, e acho que essa questão do, tipo, ela tava no momento da vida dela que era pra ser muito bom, né, tipo, a história da personagem, né, então mostrando que é isso, tipo, a depressão, ela acontece a qualquer momento, ela pode atingir qualquer pessoa, sabe, porque era isso, né, é uma moça que, a gente não fez o resumo da história, e eu não sei se eu vou saber fazer, porque faz tempo que eu li, mas, assim, né, essa moça que consegue um estágio e vai pra, é pra Nova York que ela vai, né? Isso. Ficar ali num hotel, um hotel bom, com pessoas jovens, e tem, então, depois de todo dia do expediente desse estágio, elas têm festas, né, porque ela quer ser essa jornalista de moda, uma coisa assim, só que, na verdade, ela tá numa depressão profunda, e ela começa a afundar nessa depressão, porque, obviamente, ela não tem nenhuma ajuda, e acho que nem tem como ela, ela nem sabe o que tá acontecendo com ela, né, e é isso, aí ela se envolve com pessoas, e quando volta pra casa, né, tem tentativas de suicídio, né, no livro também, tem a questão do tratamento de choque, é um livro que fala sobre muitas coisas, e eu acho que é um relato muito cru, né, e acho que é essa honestidade, assim, né, eu fiquei impressionada com isso, com... não é o livro que eu particularmente gosto muito, que eu tava comentando isso com a Lebre, que eu lembro que eu ficava confusa, às vezes eu não entendi o que tava acontecendo, né, eu ficava, hum, o que que tá acontecendo aqui? Mas eu lembro que eu fiquei impressionada com isso, de como era um livro sincero, e do, tipo, cara, era isso, tipo, era pra ela realmente estar tendo o momento da vida dela, né, era, tipo, pra ser o auge, tipo, dali ela, tipo, crescer profissionalmente, fazer as coisas que ela queria fazer, só que ela não conseguiu, porque, enfim, ela tinha uma doença, uma doença, né, eu acho isso bem impressionante. Sabe uma coisa que mexe muito comigo, pensar, né, que o livro, ele termina num tom de esperança, né, tipo, ah, ok, eu não lembro exatamente onde que termina, mas, tipo, ela fez o tratamento, vai voltar pra vida e show, vamos lá, né, e você pensar que ela se matou, e, tipo, a história, que a Esther Greenwood é muito ela, né, a própria Pléfila teve esse estágio, ela saiu com muita gente, ela conheceu muita gente antes de se casar, e, inclusive, foi uma coisa que eu sinto que foi muito pesado pra ela, conciliar a vida de escritora com dona de casa e mãe de dois filhos e sendo chifrada o tempo inteiro pelo Ted Hughes, né, então, sei lá, essa angústia que ela deve ter sentido, né, porque você pensa, né, ela em Nova York escrevendo, vivendo e tal, de repente ela presa dentro de casa e vivendo uma vida que, tipo, imagina você ter depressão, ser escritora e cuidar de dois filhos e lidar com chifres, e, sabe, é muita coisa, né, então, e eu não vou negar, né, tipo, o fascínio desse livro também, pra mim, tem muito a ver do que é a Sylvia Plath, né, desse mistério que é ela, porque a Esther Greenwood é uma mina chata pra caralho, se você parar pra pensar, é, em parte por causa da depressão, óbvio, né, pessoas com depressão não são legais, eu fui um lixo por muitos anos, eu peço até desculpa pros meus amigos, até vocês que me aguentaram aí durante umas fases difíceis e, assim, mas ela também é mimada pra caralho, ela é uma mulher branca, cheia de privilégios, já falando que não gosta de gorda, tem comentário meio racista, assim, ok que tem coisa da época, né, mas não é porque é da época que a gente vai passar pano, né, mas é muito complexo, né, pensar tudo que envolve esse livro e a própria Sylvia Plath. Eu sempre tive muito medo desse livro, porque eu sabia da história da Sylvia Plath, eu sabia que tinha muito de autobiográfico, sabia que ela tinha cometido suicídio com 30 anos, sabia até como tinha sido o suicídio, eu sempre achei um suicídio muito forte, pensar como ela se matou, enfim, e, enfim, era daqueles livros que eu queria ler, mas ficava na lista, sabe, de, ah, um dia aí, quem sabe, e aí, enfim, você escolheu o livro, eu tive que ler, paciência, desculpa, mas, ao mesmo tempo que, assim, ele é de fato um livro que tem um tema difícil, tem algumas passagens muito pesadas, a questão dos eletrochoques e tal, ao mesmo tempo é um livro fácil de ler, assim, pela questão da escrita, né, ela tem essa narradora que ela é ok, é mimada, mas ela também é muito inteligente, ela é muito afiada e ela constrói figuras de linguagem e imagens que são tão bonitas, assim, eu lembro que tem três no livro que eu achei maravilhosas, tem várias, né, mas três que me chamaram a atenção, uma que é logo no comecinho do livro, quando ela conta que viu um cadáver pela primeira vez, e aí ela não consegue esquecer o rosto do cadáver a ponto de ela imaginar que o cadáver virou um balão que ela amarrou no pulso e ela sai com esse balão passeando por todos os lugares, eu achei isso maravilhoso. A parte dos postes também, que ela imagina a vida dela como uma sequência de postes que a gente vê na estrada, então, os postes passam tão rápido e se repetem, e eu fiquei muito criando em cima dessa imagem, e a questão da figueira, né, que é uma passagem super conhecida do livro também, que ela vê a existência dela como uma figueira, cada figo, em cada galho dessa árvore representa um futuro possível, então, tem um figo que representa ela como mãe, um outro figo que é ela como uma escritura famosa, um outro figo que ela diz que ela é campeã olímpica de remo, então, todas as possibilidades, né, e que ter depressão seria você estar sob essa árvore e morrer de fome porque você simplesmente não é capaz de escolher qual figo comer, né, então, eu acho que a narração do livro me chamou a atenção, assim, porque é uma leitura muito fácil e muito fluida e tem uma cadência muito boa, e até a primeira metade do livro, inclusive, você não tem muita ideia de que a coisa vai ficar tão ruim, né, ela tá em Nova York, nessa revista, indo nas festas e fazendo comentários ácidos sobre as pessoas ao seu redor, na segunda metade é que o troço vai ficando cada vez mais difícil, né. Depois que ela vai pra casa da mãe, que ela relata que fica muitos dias com a mesma roupa, que ela não tem força pra sair e a mãe não sabe como ajudar ela, você começa a se ligar de coisas que foram ditas na primeira parte, né, tipo, tem alguma coisa errada com ela, o que vai acontecer, o que vai acontecer, e quando ela volta pra casa da mãe que bate tudo, né. Até a preocupação, né, de alguma coisa relacionada a ela, né, que não fica claro porque a gente não tem esse outro olhar da mãe, das pessoas de fora que conviviam e que quando ela não consegue o estágio, né, muito daquela ideia da a vida vai seguindo, né, você vai fazendo as coisas e a vida, tipo, vai continuando, né, às vezes você não tem esse tempo, né, e quando tem esse tempo pra ela que é terrível, né. Exatamente. E ela ainda tem aquele azar na primeira vez dela de ter aquela hemorragia bizarra, com um cara desconhecido, e eu não sabia que aquilo era possível de acontecer, e aí eu fui ler a respeito, eu fiquei, mano, que caralho que vai acontecer isso justo com ela, imagina, né, ainda mais naquela época. Eu fiquei, a hora que eu li aquela parte assim, eu fiquei, tipo, caralho, velho, eu achei que ela ia morrer ali, mano. Eu também. É muito pesado, né. Então é isso, cara, ele é um livro, ela não é mais tão jovenzinha, né, ela é uma jovem adulta, passando por essas coisas, ela tem, tipo, a faca e o queijo na mão e ela não consegue, tipo, eu não vou dizer que ela comeu o queijo e enfiou a faca no cu, porque não foi culpa dela, né, mas, tipo, é muito triste você pensar, várias pessoas com depressão, não é que deixam passar as coisas, mas perdem muitas coisas e não tem como retomar, né, sei lá, você vê a galera da música que se matou e tal, né, um monte de gente que teve, a Virginia Woolf, né, que a gente tava falando no começo, Annie Sexton, várias, Ana Cristina César, é aquela coisa, né. Eu tinha um fascínio por essas escritoras suicidas, um fascínio, assim, em ter muitas aspas, né, tipo de, nossa, por que será que levou essas pessoas a isso, né. Hoje eu quero tentar entender, mas, tipo, com muita tristeza, sabe, porque é isso, cara, a gente não pode achar que um escritor é uma coisa por causa da depressão dele, né, ele é aquela coisa com a depressão, então, sei lá, a Virginia Woolf é com tratamento de depressão, eu tenho certeza que ela escreve coisas melhores e mais ensaios e mais não sei o quê, talvez ela até escrevesse um livro que a gente pudesse entender, né, porque eu não entendo absolutamente nada do que eu leio de Virginia Woolf, e, sei lá, a Silvia mesmo, eu talvez tivesse escrito mais livros, né, ela tem coisa, livro infantil, ela tem muita poesia, eu gosto até mais da poesia dela, pensando, né, mas, enfim, não foi dessa vez, né. É, não, é justamente isso, né, do tipo, que você estava comentando, né, o quadrinho é o Parafusos, de uma autora chamada Ellen Fonen, acho que é isso, saiu pela Martins, e é um quadrinho que fala sobre, a Ellen, ela é bipolar, né, ela tem transtorno bipolar, que é também, então, tem os momentos de pico e tem os momentos de depressão profunda, né, e aí ela fala justamente isso, né, e é isso, o artista, como a Mi falou, ele não é artista por causa da depressão, ele, na verdade, a depressão, na verdade, tolhe ele de fazer mais, porque, né, essas pessoas poderiam produzir muito mais e melhor, mas, enfim, tem toda essa questão na cabeça delas, né, psicologicamente, assim, de, tipo, que impede ela de fazer mais e, enfim, são muitas questões, né, e acho que é isso, né, porque tem essa glamourização, né, do tipo, ai, né, não dormir à noite, o escritor que não dorme à noite, que tem insônia e sofre, e não sei o quê, e não é essa, acho que o que torna uma pessoa autora é a forma como ela consegue organizar as ideias, porque, tipo, todo mundo passa pelas mesmas coisas, quase, assim, quando você vive num determinado grupo, né, só que eu organizo as coisas de uma forma, a Michelle de outra, a Clara de outra, a Luana de outra, e, tipo, né, e algumas pessoas vão saber desenvolver isso de uma forma com a escrita, então, é basicamente isso, né, é a forma como a pessoa vê o mundo e organiza ele, e isso não tem nada a ver com uma depressão, ou com qualquer outro problema, né, que ela tenha. É, como a Lu disse, ser escritora é sentar e escrever, né, cara, e eu mesma, eu era uma dessas, quando jovem, que glamourizava essa coisa de, ai, eu bebo, ai, eu sou triste, ai, sei lá, eu escrevo coisas porque minha vida é um lixo, cara, não, você escreve, você faz tudo isso porque você tá fudido, não tem nada a ver a sua arte com isso tudo, né, então, foi, eu acho que muito disso, depois que eu entendi isso, que eu parei de ler esses caras, a cola trazer problemático, sabe, eu quero ler gente normalzinha, que fica com seus gatinhos em casa, escrevendo, eu queria umas coisas sensacionais, né, sei lá, tipo, a Tabitha King mesmo, a esposa do Stephen King, Oi, o Stephen King, que é um tiozão lá, que fica com a cachorrinha dele, xingando o Trump no Twitter, e cria uns mundos bizarríssimos na literatura dele, né, então, e ele não bebe mais, não usa mais droga, e olha aí, e ele mesmo fala, né, que, tipo, muitos dos livros dele, ele não tem a mesma ideia do que aconteceu, como ele escreveu aquilo, porque ele tava chapado, e cara, que triste isso, sabe, ainda mais ele, que, tipo, tem essa coisa de puxar mundos, né, um personagem de um livro, um lugar do outro, imagina você não lembrar porque você tava chapado quando você escreveu, eu não lembro algumas coisas, porque eu leio muita coisa, esqueço e tá, agora é porque você tá drogado, é foda, né. Só falar aqui da minha experiência com o livro, né, eu também não tinha lido, e tinha esse medo que a Luana falou, medo, não medo, né, mas essa, você ler um livro, você saber que o livro é, é um livro muito icônico, né, assim, as referências são muito grandes, a quantidade de pessoas que menciona, enfim, que é importante pras pessoas, e eu confesso que, assim, apesar da leitura fluida, assim, foi uma leitura bem difícil pra mim, assim, que é isso que a Juliana tava falando antes, assim, repetitivo, né, essa segunda parte, as coisas vão sucedendo, eu entendo que é pra um retrato da depressão, mas o que mais, acho que o que me chamou atenção no livro, foram os comentários que ela solta, ao longo do livro, sobre a condição da mulher, né, assim, tem uma hora que aquele Bud, eu não entendo aquele cara, assim, acho estranho, sabe, tipo, que é o cara que ela meio que se envolve, né, ela era meio fascinada por ele, mas depois percebe que ele é, que ele é meio babaca, né, e aí ela começa meio a desprezar ele, e ele tá estudando, acho que eu tava estudando medicina, né, e ele tem que fazer alguns fatos, né, e eu até destaquei uma das partes, assim, que era da mulher que, que tá tendo o filho, e ela fala uma coisa que eu achei muito, assim, eu fiquei, o livro tem essas passagens que eu acho curioso, como ela coloca, essa primeira parte, eu concordo com a Lu, assim, em algum momento, você não sabe o que vai acontecer com o livro, porque ela tá vivendo aquela vida ali, assim, totalmente, né, com aquelas garotas, festa, vestido, roupas, presentes, né, que é uma coisa totalmente real, e pra alguma das pessoas, né, que ela convive, faz parte desse mundo, mas pra ela não, né, tem até uma questão financeira nisso, né, e eu lembro que eu fiquei muito impressionado com essa parte, né, do, do, é, desse, desse parto, né, e eu achei, eu até disse aqui uma parte que eu achei curioso, né, mais tarde, Bud me contou que a mulher estava sob efeito de uma droga, que a faria esquecer de toda a dor, e que ela não sabia bem o que estava fazendo enquanto chegava, e gemia, porque estava numa espécie de torpor, é, achei que aquele, era o tipo de droga que só um homem podia ter inventado, ali estava uma mulher passando por um grande tormento, que não gemeria daquele jeito, se não estivesse obviamente sentindo a cada espasmo de dor, e ela voltaria para casa e faria outro bebê, porque a droga faria esquecer de como a dor tinha sido terrível, tudo isso enquanto numa parte secreta do seu corpo, aquele corredor de aflição continua à sua espera, longo, escuro, sem portas, nem janelas, pronto para abrir-se e devorá-lo, devorá-la mais uma vez. Então, o que eu confesso que eu, foi um livro difícil, assim, difícil no sentido de, eu entendi essas questões todas, mas assim, eu não gostei, porque eu acho que tem, acho que tem umas questões de, de realmente o da Ju falou, ah, de parte que não entende, mas assim, ficou claro para mim, o porquê desse livro ser tão importante, assim, sabe, tipo um livro lançado nos anos 60, que trata de assuntos que, cara, acho que hoje a gente tem, assim, nem sempre se acha relatos tão intensos, né, assim, desses momentos, e de como, no final das contas, mesmo nessa primeira parte dela, ela tem todas essas opções, né, ela, como a Mi falou, no sentido de perder as oportunidades, né, mas, ela não tem também, né, assim, é muito limitado, né, ao que ela pode fazer ou não, né, assim, lógico, poderia tentar fazer algumas outras coisas, mas, as pessoas só esperavam que ela casasse, ou que ela fizesse tal coisa, né, estava muito dentro de um, de uma realidade totalmente, assim, que eu primi mesmo, né, assim, ela, acho que talvez não conseguia dar nome para essa, para como ela se sente perdida em relação às coisas nessa, nessa primeira parte, mas, acho que quando vem a outra, fica claro, né, de que ela se sente totalmente sem opções, né, sem, sem, ela não vai poder chegar em nenhum lugar, né, ou o que ela queria, né. É, eu fico pensando, né, tipo, o que eu me lembro, eu tenho depressão desde 2006, tratada e diagnosticada desde 2013, tipo, milhões de anos depois de tudo isso que ela passou, né, agora você imagina, eu vou falar Silvia e Estero ao mesmo tempo, porque essa parte é bem, né, biográfica, né, imagina isso na década de 50, 60, quando ela começou a ter, com quem que ela ia falar isso, gente, foram dar choque na cabeça dela, tipo, esse é o jeito de lidar com isso, né, e, assim, mudando de assunto, mas não mudando, né, ainda dentro, é, é uma autobiografia, né, e uma mulher escrevendo sobre si mesma, ela nunca pode dizer que está escrevendo sobre si mesma, né, senão ela é desqualificada logo na hora, né, quando a Fabrina lançou Sabendo Que És Minha, que ela falou que é uma ficção, eu perdi a minha mãe, muita coisa aqui é real, né, eu fiquei, será que ainda vai ter esse preconceito, né, mas como a gente lê o livro na nossa bolha, todo mundo curtiu, achou legal, entendeu a proposta, né, mas eu me pergunto ainda se mudou muita coisa, sei lá, da Silvia Plef falando da depressão dela, e da Fabrina falando do luto dela em 2020, sabe, é, será que é considerado uma literatura menor, porque está contando as coisas dela, né, e muita gente critica o Redoma de Vida, porque não é um bom livro, não é isso, cara, ele não é o livro mais perfeito do mundo, ele tem, como a Lu citou várias passagens, são belíssimas, não é o livro mais perfeito do mundo, não é o mais bem escrito, não é o que mudou a história da literatura, mas, pra mim, o conjunto da obra, sabe, o tema, a escritora, tudo isso mexeu muito comigo, né, quando vocês me chamaram, a Ju principalmente, que me chamou pra falar de um livro que mexeu comigo, é isso, cara, e coincidentemente saiu um podcast semana passada, que eu gravei de outro livro da vida, né, porque a gente nunca tem um livro da vida só, né, que eu falei do Constituição Crematório, né, que também, eu acho que todo mundo tem uma história pessoal, e é um tipo de livro que vai, pegar, né, a minha marca da vida adulta foi o suicídio da minha amiga, então, um livro que fala de depressão, e um livro que fala sobre a morte, tipo, óbvio que eles vão estar ligados com a minha história, né, tipo, sei lá, vocês devem ter um pedacinho da vida de vocês, que vai puxar coisas que vocês se interessam na arte, né, eu gosto dessas coisas tristes, eu gosto dessas coisas de terror, porque tem a ver com a minha história pessoal, né, então, a gente meio que vai se identificando, então, eu acho que é isso tudo, esse conjunto de obra que faz esse livro ser tão importante pra mim, tanto que, com 33 anos, quando eu reli ele, eu fui apontando defeito, ai, menina mimada, racista, gordofóbica, e, tipo, tá tudo bem eu achar erros nele, defeitos e coisas do tipo, né, e, aqueles relacionamentos dela com aqueles caras, aquela noite que ela vai pra aquela, tomar a bebida lá com o cara, no apartamento dele, com a amiga, depois ela sai sozinha, pela rua, e eu, menina, não faz isso, que perigo, né, então, eu senti um, cara do diabete, né, é, exato, que ela conhece ele no bar, né, com a amiga e tal, e vão os dois lá, e tem até aquele namorado que tá com tuberculose, no sanatório também, né, e ela fica indo lá cuidar dele, ô amiga, larga esse macho, vai viver sua vida, você já tá toda fodida, vai cuidar de você, deixa esse macho com tuberculose pra lá, né, então, sei lá, e, nossa, eu lembrei de uma coisa totalmente aleatória, eu li na faculdade, é, o Sofimento do Jovem Werther, e, ai, meu Deus, que romântico, o amor, né, e isso Michelle na faculdade, né, Michelle relendo, ah, que macho chato do caralho, para de ser um stalker maluco, né, então, acho que também a idade tem isso, né, a gente vai tendo essa visão diferente dos livros, né, mas o Redoma de Vidro passou por três leituras, em três fases totalmente diferentes da minha vida, e eu continuo gostando muito dele, mesmo vendo tudo que tem de errado, e de defeito, e coisas do tipo, então, acho que é isso que faz ele ser um dos meus livros mais importantes, né, porque, e eu ainda quero reler ele, eu quero reler ele em inglês, que eu li inglês, português, português, e eu quero reler em inglês agora, né, porque não tem livro para ler, né, vamos ficar relendo as coisas, né, talvez eu tenha uma nova percepção, né, lendo agora, com 34 anos na pandemia. Daqui a pouco, daqui a dois anos, sai edição de 60, 60 anos, né, loucura. Nossa senhora, nem me fale. É igual quando falaram esses dias no Twitter, ai, gente, Fulano tem 50 anos, mas ele nasceu em 1970, e eu, nossa gente, quem nasceu em 70 tem 50 anos, que surreal, né, pensar que eu nasci na década seguinte. Mas acho que é isso, né, Mi, é o único romance dela também, né, ela desenvolveu muito mais a poesia dela, né, do que de fato a parte mais de prosa, né, e tem essa questão da importância do relato, assim, eu fico imaginando o efeito que isso, como isso caiu no mercado, né, na época, sabe, é um livro pesado, assim, de pensar na época, né. Saiu com o pseudônimo, né, porque ela não queria, e a família também, depois que ela morreu, não queria, depois de muitos anos, o foco foi sair como Sílvia mesmo, e ela tem muito livro, muito livro não, né, muita coletânea de carta e de diários, que são também prontas maravilhosas, daquela coisa, as cartas eu não li ainda, mas eu tô lendo os diários já faz, sei lá, quatro anos, mas um dia eu termino. E é tudo muito bonito, tem muita, acho que você ia gostar, Lu, não sei se você leu, porque ela tem muito dessas linguagens, dessas metáforas, assim, nos diários também, é muito bonito. E os diários tiveram partes que foram destruídas, né, pelo marido. Que lixo do caralho, ele destruiu tudo que ela devia falar dele, né, ele destruiu tudo. Ele disse que, para proteger os filhos. É o caralho, é para proteger ele mesmo. Ele é uma arrombada, né, Ken? Nossa, que lixo, mano. Não, e isso é muito diferente, porque eu comecei a ler os diários da Susan Sontag, e quem organizou foi o filho dela, né, e ele fala, no começo, mais ou menos, né, eu tô me invadindo a privacidade da minha mãe e tô julgando no mundo, mas eu acho que as pessoas têm que ler o que ela escreveu e não sei o que e tal, né, mas ele tem essa coisa, tipo, ó, eu tô fazendo uma coisa que talvez seja errada, mas é pelo bem de todos e tô assumindo essa culpa, né, o Ted Rigos não, não, eu tô tirando o meu da reta, eu tô fazendo isso pelo bem dos meus filhos, o caralho, né, ela devia estar contando todos os chifres que tomou e que ficou sabendo, né, e ele é tão lixo que a amante dele se matou também, e ela se matou e matou o filho deles ainda por cima, eu não sei se era filho dele, mas ela tinha uma criança na história também. Tem uma hora que o, esse, esse amigo, barra no interesse dela, o tuberculoso, né, que ele pergunta, né, pra ela, né, porque a ex, a ex, a garota que ele ia ficar também, também foi pro, ficou internada, né, e ficou amiga, ficou próxima, né, da Estéria, e falar, eu tenho alguma coisa que, é, faz as pessoas, torna as mulheres loucas, torna as mulheres loucas, e ela dá uma gargalhada, né, pelo uso da palavra louca, mas, tipo, cara, tipo, como assim, cara? Não, e é claro que se, se uma mulher tem problemas, né, é causado por um homem, porque, é isso, né, é sempre a gente transformadora, né, eu achei surreal, assim, eu tenho um certo fascínio por esses livros que eles tratam desse momento da década de 50, que é quase a revolução sexual, mas ainda não aconteceu, então as pessoas estão pensando muito nesses padrões de comportamento, e alguém fala pra ela que as mulheres, elas são o local de onde parte a flecha, né, que os homens são essa flecha, e ela fala, caralho, que eu quero ser isso. Bom, só uma coisa aí, você falou, eu fiquei com a impressão de que tem isso desse comportamento, dessa revolução sexual, muito nessa, na ideia que a Esther tem sobre o cara, né, sobre ele ser um hipócrita, dele ter ido dormir com algumas pessoas, e ela fala, não, mas eu não posso dormir com ele, com ele tendo dormido com mais pessoas que eu, sabe? É, e essa questão que a Lu falou da época, não é sepiença, são mulheres jovens rodando sozinhas em Nova York, no meio da moda, saindo pra beber com o desconhecido, transando com o desconhecido, tipo, imagina o rebuliço, não é? E eu lembrei de uma coisa, né, esse livro, ele ainda consegue ter umas pitadas de humor, como aquela cena lá que elas comem uma comida lá e passa todo mundo mal, e ela narrando os vômitos, as caganeiras, tudo, aí eu fiquei, caramba, só ela pra me enfiar uma cena cômica dessa no meio da história toda, né, e aí é cômico, mas você fica preocupado, ai, meu Deus do céu, elas estão passando mal, tadinhas, né? Mas é uma sociedade tão ainda, é, sei lá, uma sociedade que tá mudando, mas ainda não mudou, que elas vão pra festas e vão trozar com os desconhecidos, mas elas estão hospedadas num hotel que só aceita moças. Exato! Não pode levar uns machos lá, né? Então é um mundo desofrênico ainda, né? Algumas coisas estão liberando, mas é, não faz o menor sentido, né? É muito interessante isso. Mas assim, hoje em dia também, assim, claro, não nesse nível, né? Mas sei lá, pouco antes da minha avó morrer, minha avó morreu em 2010. Ai, filha, ainda bem que você vai casar virgem, né? Aí eu tava tomando café, quase cuspir longe, minha mãe começou a gargalhar, né? Aquela coisa toda, né? E aí, tipo, sei lá, será que ainda tem senhorinhas que pensam nisso, né? E, Mi, você tava comentando, enfim, né, já que, pra finalizar, assim, você, você gosta da obra da Silvia Plath, as outras coisas que ela escreveu, o que você recomenda pras pessoas, além do Verona de Vidro, se elas quiserem ler alguma outra coisa dela, o que você recomenda? Olha, pensando agora, o Ariel, que é o livro dela de poesias mais famosa, até que já saiu aqui em português, é meu preferido, né? Que ele tem os poemas mais conhecidos, que são o Dery e o Lady Lazarus. Eu até tenho tatuado aqui um pedacinho do Lady Lazarus, tenho aqui um pedacinho do Redoma de Vidro e tenho um desenho dela aqui, né, no braço. Eu gosto muito desses poemas, né? Eu sempre falo, né, poesia, pra mim, é um negócio que tem que bater, você tem que olhar e, olha, fez sentido pra mim isso. Tem coisa que eu leio e falo, ok, beijos, não entendi absolutamente nada do que essa pessoa quis dizer. Os da Silvia, pra mim, eu consigo tirar alguma coisa de lá, né? Então, eu sempre falo pras pessoas, vem aí, né? De repente, você tira alguma coisa, né? E os próprios diários dela, porque é um treino de escrita, um diário, né? Então, eu acho que meio que tava preparando ela ali. Ela tá contando a vida dela, mas tá treinando a escrita, né? Eu sou muito fã de diários, eu sou muito voyer, assim, da vida dos outros. Mas, pra mim, é a pessoa livre, assim, tipo, ela tá escrevendo e não tá pensando em editar em começo, meio e fim. Ela tá escrevendo, tá escrevendo. E esses fluxos que eu gosto, né? Que às vezes a gente meio que... E eu sou obcecada, né? Tipo, tem muita gente que fala, né? Autor, quando a gente ia ver autor falando, né? Ai, minha vida é uma coisa e o livro é outra. Meu filho, né? Eu quero saber tudo da sua vida. Eu quero saber o que você botou da sua vida nesse livro. Você foi comentar o lugar, verdade? verdade, né? Então, eu gosto disso, né? Eu até li agora recentemente o livro O Homem Vazio do Thiago Lix, que se passa na Paulista, na Augusta, né? E eu fico, ai, meu Deus, eu já bebi nesse bar também, que loucura. Será que o autor bebeu lá e teve inspiração ali, né? Então, por isso que eu gosto tanto de diários, né? Então, da Silvia, eu não terminei ainda, mas eu tô... Eu acho que eu tô economizando, sabe? Eu leio um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. E eu tô lendo também um livro de terror que chama House of Psychotic Women, que a autora conta as bizarriças da vida dela relacionada com filmes de terror, mulheres histéricas de filmes de terror. E aí ela vai contando da mãe dela, que tava sempre chapada e nunca cuidava dela. Ela, então, mas a personagem de tal livro, de tal filme... Então, eu gosto muito dessas ligações todas. Desculpa, a Michelle obcecada do outro programa chegou nesse programa. Eu não tenho o menor interesse pela vida dos autores. Eu não tenho o interesse. Só se eles forem gêmeos. Pra mim. Só se eles forem... Procurar sobre a vida, não me importa. Ai, eu me importo. Eu quero saber quem chifrou quem, eu quero saber de onde que veio, eu quero saber de toda sofoca. Ou essas coisas de, ai, será que o que ele escreveu é verdade? Será que... Não, não sei, não quero saber. Tem a menor... Pra mim, não tem a menor importância. Eu já falei, né? Quando o autor coloca a primeira pessoa, pra mim é o autor. Se o livro sai a primeira pessoa, é a história do autor. Eu tenho que me policiar pra não falar ah, o autor não é o narrador, sabe? Tipo, ah, o narrador falou esse... Nossa, direto, assim, eu misturo as coisas. Eu sei que é uma brincadeira, mas eu misturo muito. Eu também. É ruim porque, assim, existe uma regra que é não confie no autor. Mesmo assim, eu tô em boca de ler na letra. Você sabe, Mick, que eu tava... Hoje eu tava conversando com um amigo meu que gosta muito de Yamae Kewa. E aí ele tava me contando várias coisas. Tipo, ah, você já... Você sabia disso? Não, não sabia. Nunca pensei sobre Yamae Kewa na minha vida. Apesar de já ter visto alguns livros dele. E aí ele me contou uma história de irmão. Vocês já viram essa história? E aí eu gostei, né? Porque aí tem irmão na jogada e eu já me interessei. Você sabia que o Yamae Kewa tem um irmão perdido? Vocês já viram isso? Não. A mãe dele, quando ela era muito jovem, ela teve um amante e aí ela engravidou desse amante e aí ela não foi... O marido, obviamente, não quis esse filho e aí ela deu esse filho pra adoção. E aí esse marido dela, não o amante, o marido morreu na guerra e aí ela casou com o amante. Ela casou com o amante e aí ela teve o Yamae Kewa. Mas o filho não tinha... E a criança lá no mundo. Já tinha ido embora já no mundo. Já tinha ido embora. Então, na verdade, eles têm exatamente os mesmos pais, a mesma mãe e o mesmo pai, só que em momentos diferentes da relação conturbada desses dois aí. E é o oficial. É, o mais novo, porém o oficial. E ele descobriu isso nos anos 2000, assim, ele já tinha uns, sei lá, 40 anos e o irmão dele trabalha como pedreiro, os dois ficaram amigos, se correspondem. O irmão dele, inclusive, escreveu um livro, ele fez o prefácio pro irmão e ele descobriu isso, que ele tinha um irmão adulto da época da Segunda Guerra. Eu sabia que você acabou de fazer meu dia ficar bom com essa fofoca, né? Porque eu vou, aí nesse podcast, eu vou pesquisar e achar essa porra desse livro pra ler agora, que eu faço nada. Gente, eu amo uma fofoca de autor. Eu posso fazer uma sugestão de podcast? Cada um vem aqui contar uma fofoca de autor que gosta, gente, é meu sonho. Puta, eu acho que ia dar um puta programa legal, Michelle. Putz. Gente, imagina aquela da treta da Natalie Portman com o Safran Foer. Gente, é um programa inteiro essa treta. Eu acho, eu acho que daria um programa legal, Michelle. Vamos, vamos. Por favor, gente, eu me chamo. Fofocas de autores. Fofocas de autores. Caralho, isso ia ser muito legal. É isso, povo? Acho que é isso, né? Acho que, pô. Se não, 10 horas de podcast e ninguém vai escutar porque a Michelle não cala a boca, fica falando que quer saber dúvida dos outros. É isso. As pessoas dizem que gostam de episódios longos, então a gente já tá bem desencanado com isso. É, a gente ficava com maior medo, aí de repente as ouvintes falaram não, tem que ser maior e a gente tá muito louco. Cara, sim, eu gravei um com a Jéssica uma vez, tipo, meia hora já, né, a gente vai, duas meninas falando de um filme de terror, né, não tem muito o que falar mais, né, mandaram, ai não, mas quando o assunto desenvolve vocês param, a gente, caralho, a gente falou meia hora desse filme, como que a gente não desenvolveu? É quase, é quase escola, xadez verbal de fazer podcast, né, o pessoal me fala lá, quatro horas, né, louco, você tá doido? Eu queria fazer aqui uns comentários sobre o nosso último episódio, né, falando aí sobre ouvintes que gostam de episódios longos, nosso último episódio foi sobre literatura LGBTQ+, e algumas pessoas comentaram, a Sandra, ela indicou dois livros aqui que eu não conheço, não sei se vocês conhecem, um se chama Milhas de Distância e Uma Leve Simetria do Rafael Jacobissen, meu, a pronúncia é sempre maravilhosa. Esse é uma leve simetria, esse nome é estranho também, mas eu nunca li nenhum dos dois. Vou procurar. Dizem que os dois são muito bons, e a Júlia sugeriu Quinze Dias do Vitor Martins. A gente falou sobre o Quinze Dias, mas a gente falou no episódio de Literatura YA. Sim. Gente, eu terminei de ler no sábado Um Milhão de Finais Feliz do Vitor Martins. Foi o primeiro livro dele que eu li e sério, gente, eu dava gritinhos para os meus gatos, ai, eu vou beijar ele, eu bati a palminha e eu ficava, ai, meu Deus, ele pegou na mão dele, ai, que coisa linda, né? Eu não li o Quinze Dias, mas eu recomendo também Um Milhão de Finais Feliz. É lindo, lindo demais. Ah, que legal. Quinze Dias é muito fofo também. Eu quero ler também, com certeza. E eu queria falar também do comentário do Raimundo Neto, né, que é um autor, ele fez o, ai, meu Deus, fugiu o nome do livro dele. O Vão Doe Esse Amor que Inventamos para Nós. A gente recomendou, a gente recomendou do Raimundo o livro dele, né, e a gente recomendou também, na verdade, o Leco recomendou o Instagram dele, que eu vou reiterar aqui, indicar para vocês, porque ele dança polidense, maravilhosamente, bem de salto alto, né, e quando eu vi aquele Instagram, eu pensei, ele precisa ser o card do episódio, não quero nenhum outro autor nesse episódio, nenhum outro autor desse card, ai eu escrevi para ele, porque achei que era de bom tom, geralmente, eu uso foto de autor, mas foto de, né, de divulgação, de divulgação, exatamente, que é para isso, não sei se eu podia entrar no Instagram dele e roubar uma foto dele fazendo polidense, mas ele deixou, super liberou, ficou empolgadíssimo, até compartilhou o card, então eu só queria dizer que ele é muito maravilhoso, muito querido, e fica aí a indicação do livro dele e também do Instagram do Raimundo Neto. Eu posso só fazer um comentário sobre fotos de divulgação? A gente, eu trabalho na Editora Nacional, né, a gente vai lançar o Madame Chamadou do Aureliano, né, e aí pedimos fotos de divulgação para ele, ele mandou uma foto de sunga vermelha na praia. É assim que tem que ser, gente, eu só trabalho com esse tipo de gente. Maravilhoso. Incrível. O João Lúcio, que participou de um podcast com a gente, foi sobre o Conspirações do Nobel de Literatura, ele me mandou hoje uma foto do Murakami de sunga vermelho. Eu queria dizer que eu gostaria de não ter visto isso, mas certas coisas não dá para desver. Gente, mas tem um Twitter, eu acho, que chama Whriters Doing Normal Stuff, tipo, lavando louça e tal, eu acho incrível isso. Por um momento que você falou, eu imagino que tivesse um Twitter de pessoas de sunga vermelha, eu não fui meio... Isso é um lixo, assim, mas é um lixo do jeito, assim, mas eu tenho certeza que existe um fetiche de pessoas... Ai, ó, belíssimo. Vamos? Tá lindo. É em boa forma, hein, é em boa forma. Amei. Mas eu acho que existe um lixo. Eu quero esse Instagram de pessoas de sunga, eu acho que é uma boa ideia. Tem um... Tinha um, né, no começo da internet, lá atrás, de blogs literários, que tinha... Eu não sei se era Tumblr, se era fotólogo, o que que era, que chamava Tô Gato. Aí era tipo os autores... Maravilhoso, maravilhoso. Pose de autor, assim, aí, tipo, tipo, o James Joyce, faço, sabe, tipo, um estilo, tá, 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 e, tipo, era muito bom aquilo, era muito bom. A Juliana até hoje vê fotos dessas de autor e fala, isso aqui é Tô Gato, hein, isso aqui é... Mas é isso. Vamos, vamos encerrando, então. Se vocês estão escutando a gente pelo Spotify, outro agregador, vão no nosso Instagram, nome do livro podcast, comentem lá no card do episódio se vocês já leram A Redoma de Vidro, se vocês gostaram do episódio, o que vocês quiserem compartilhar, como é que tá o momento do coronavírus de vocês. Se estiver escutando pelo YouTube, deixem comentário também, a gente sempre vê tudo. E é isso. E aproveito pra pedir desculpa a qualquer coisa. Jamais, obrigada. Obrigada. Agradecer demais a participação. Até a próxima, Nani. Obrigado, viu? Sobreviva. É mais uma semana, até mais. Se cuidem. Mais uma pandemia, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.